A justiça manda soltar o goleiro Bruno, condenado pelo assassinato de Elisa Sabuti. Ele vai esperar julgamento de recurso em liberdade e já pensa em voltar ao futebol. E tem algumas propostas de trabalho aqui no Brasil, pra trabalhar inclusive nesse campeonato estadual que tá rolando. Condenação por associação ao tráfico é mantida e Edinho, filho de Pelé, deve voltar à prisão. Moradores gravam ação de ladrões de carro à luz do dia em São Paulo. A chuva provoca transtornos e morte na capital paulista. Seguranças dos trens de São Paulo danciam condições de trabalho precárias. Eles não podem carregar arma de fogo, de choque e nem spray de pimenta. Guardas civis expulsam manifestantes da Câmara Municipal de Manaus. Eliseu Padilha, da Casa Civil, se afasta por 10 dias para cuidar da saúde. José Iunes diz à Procuradoria-Geral da República que recebeu pacote para o ministro. O depoimento do ex-assessor do presidente Michel Temer confirma a delação de diretor da Odebrecht. Suspeitos de intermediar dinheiro desviado da Petrobras para o PMDB são presos nos Estados Unidos. Vitor, da dupla Vitor e Léo, é acusado de agressão pela mulher que está grávida. E o cantor Netinho fala da volta ao Carnaval de Salvador depois da doença que quase o matou. Hoje eu falo com certeza porque eu vivi. A vida é maravilhosa. Foi sem querer que eu beijei a sua boca. Menina tão louca, eu quero te beijar. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Uma forte chuva deixou a cidade de São Paulo debaixo d'água nesta sexta-feira. Um homem morreu depois de ser atingido por um muro que desabou. Os paulistanos que resolveram viajar no Carnaval enfrentaram dificuldades para deixar a capital paulista. A repórter Juliana Maciel acompanha a saída do feriadão e tem mais informações ao vivo. Boa noite, Juliana. Como é que está o trânsito agora em São Paulo? Obrigada, Juliana. O ex-goleiro Edinho se apresentou hoje à polícia em Santos, no litoral de São Paulo. O Tribunal de Justiça de São Paulo reduziu a pena do filho de Pelé, mas agora ele passa para o regime fechado. O advogado do ex-jogador entrou com pedido de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Seguranças da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM, denunciam falta de treinamento em condições precárias de trabalho. Os vigilantes dizem que são obrigados até a retirar corpos dos trilhos em caso de acidentes antes da chegada da perícia. Veja na reportagem de Juliana Maciel. Você vai ver agora imagens impressionantes de assaltos em um bairro tradicional de São Paulo. Câmeras de segurança dos próprios moradores gravaram o ataque dos criminosos durante o dia no meio da rua. A Secretaria de Segurança Pública informou que houve uma queda de quase 50% nos roubos de veículos em janeiro na região. Manifestantes foram expulsos à força da Câmara Municipal de Manaus hoje. Houve tumulto durante uma audiência sobre o aumento da tarifa de ônibus. E vamos a outras notícias pelo Brasil. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, pode ser alvo de um pedido de inquérito do Ministério Público Federal por envolvimento no esquema de corrupção na Petrobras. Padilha se afastou do cargo para cuidar da saúde. Segundo assessores de Eliseu Padilha, o ministro está afastado por atestado médico e deve passar pela cirurgia no domingo. Já o advogado José Iunes não quis gravar a entrevista. Em nota, o presidente Michel Temer admite que pediu recursos para o Debrecht na campanha eleitoral de 2014. Mas ele afirma que não autorizou e nem solicitou que nada fosse feito de maneira ilegal. E que os R$ 11,3 milhões doados ao PMDB foram declarados na prestação de contas ao Tribunal Superior Eleitoral. Vamos a Brasília ao vivo falar com o Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite. Como é que fica agora a situação do ministro da Eliseu Padilha no governo Temer? Obrigada, Kennedy. Os lobistas Jorge e Bruno Luz, alvos da Operação Lava Jato, foram presos hoje em Miami, nos Estados Unidos. A defesa nega que os lobistas estejam detidos e afirma que eles estão voltando ao Brasil por meios próprios. E vão se apresentar espontaneamente às autoridades brasileiras. A Petrobras anunciou redução de preço da gasolina e do diesel nas refinarias. A gasolina ficará 5,4% mais barata e o diesel 4,8%. De acordo com a empresa, se a queda for repassada ao consumidor, o preço do litro desses combustíveis pode cair R$ 0,09 nos postos. O goleiro Bruno, condenado pelo assassinato da ex-namorada Elisa Samúdio, foi solto agora há pouco por ordem do Supremo Tribunal Federal. A seguir, por que o ministro Marco Aurélio Melo mandou soltar o goleiro Bruno? Condenado pela morte de Elisa Samúdio, ele vai aguardar o julgamento do recurso em liberdade. Mulher do cantor Vitor, da dupla Vitor e Léo, dá queixa contra o marido por agressão. A entrevista com o cantor Netinho, que volta ao carnaval depois de superar doenças graves. A gente volta já já. A mulher do cantor Vitor, da dupla Vitor e Léo, procurou uma delegacia de polícia em Belo Horizonte. Ela fez um boletim de ocorrência contra o marido por agressão. O goleiro Bruno já está em liberdade. Nós vamos ver agora imagens do momento da saída do jogador. Veja em instantes. Uma entrevista exclusiva com o cantor Netinho, que volta a se apresentar depois de cinco anos. As informações ao vivo do carnaval de Salvador. Criançada veste a fantasia e faz a festa nos bloquinhos. Não perca, já já. Muitas atrações do carnaval no circuito Barra Undira, em Salvador. E é pra lá que nós vamos conversar com o repórter Felipe Malta. Oi, Felipe. Quais são os destaques de hoje por aí? O pastor Silas Malafaia foi indicado, indiciado por lavagem de dinheiro. E agora vamos voltar a falar de carnaval. Uma turminha vem com força, animação e fofura pra marcar a folia em São Paulo. Este ano dobrou o número dos bloquinhos infantis na cidade. Fique agora com mais um capítulo inédito de Carinha de Anjo. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Tchau. Tchau.